Pra você acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, aconteceu também lá na cidade de Japira, lá pertinho de Baixinha inclusive, o encontro, o campeonato de pipa gente, olha só que legal gente, o departamento de esporte em parceria com a prefeitura municipal decidiu o seguinte, vamos fazer um evento em que aproxime os jovens de seus pais, só que ó, sem nada de internet, negócio de wi-fi, nada, vamos resgatar a tradição que é a pipa gente, olha só que legal, você vai conferir na reportagem especial na tela do programa Tribuna NPTV, O primeiro campeonato de pipas que aconteceu no último sábado dia 15 no estádio municipal Arnaldo Forbeck, foi um sucesso e reuniu crianças, jovens e adultos, proporcionando uma manhã de muito lazer para as famílias japirenses, o evento contou com o apoio da prefeitura de Japira e foi realizado por meio da Secretaria Municipal de Esportes, com o intuito de resgatar o lazer offline e de promover cultura popular por meio de um brinquedo artesanal, o campeonato motivou a população de Japira a sair de casa e reviver momentos de infância com seus filhos e netos, Segundo o secretário de esportes Ademir da Silva, o Pindoca, o primeiro campeonato de pipas superou as expectativas, Pindoca agradeceu o apoio do prefeito municipal e falou que pretende realizar novos campeonatos que realizem a interação das famílias japirenses, O prefeito de Japira esteve presente no evento e participou da entrega dos troféus para os participantes nas categorias maior pipa, menor pipa, pipa mais bonita, competidor mais velho e competidor mais novo Obrigado por assistir!